Oi gatona, bandidona, quer fechar comigo, quer ter vida de bacana Quer me dar um filho, garantindo grana, quer curtir comigo, pião de navona Artista envolvido, imã de piranha, noita forte chefe, pique magnata Ela se derrete, quer sentar de cara, miga ele é chefe, isso elas falam Pausando os moleque, os cara fechada, que conta forte, nós que mete bala, nós é bigode A firma não para, é que os malote, virou isca de cavala A moça da coroa, nas piranha, nós só macha, que conta forte, nós que mete bala, é bigode A firma não para, é que os malote, virou isca de cavala A moça da coroa, nas piranha, nós só macha, que conta forte, nós que mete bala Não paga de malandrão, nós não é bobo não, na selva que cê vive, meu bonde é só leão Aqui não tem comédia, jamais vai ter ramela, e se perder a rédea, é sem pano, irmão Prioridade é o progresso da quebrada, fazer dinheiro pra gastar nas revoada Que as bandidas gostosonas mais caras, as que gostam de bandido que se amar Quer viver a vida de envolvido, lado ruim, lado bom